Cinema 4D e RebusFarm O nosso software RebusFarm está diretamente integrado no Cinema 4D. Você pode abrir a janela de configuração do Rebus de várias maneiras, através do menu Render, com o menu RebusFarm ou pressionando Ctrl-Shift-F. Antes de enviar o seu trabalho de renderização, você deve finalizar todas as configurações na Render Setup. Configuração de renderização. As configurações serão adotadas pela RebusFarm. Através da configuração do Rebus, você tem acesso a todas as funções importantes para o envio. Prioridade na fila. Ativar o início de renderização automático. Abre o render. Se tiver ativado esta função, o RebusFarm transfere as diferentes configurações de renderização para um trabalho de renderização separado. Desta forma, você pode gerar vários trabalhos de renderização a partir de uma cena com apenas um carregamento. Calculadora de custos. Uma estimativa aproximada dos custos com a nossa calculadora de custos, com base nos seus próprios parâmetros de renderização e no seu próprio PC. Estimativa de custo por renderização. Uma estimativa de custo mais precisa. Requer uma renderização parcial. Os custos estimados serão exibidos no centro de controlo e você irá recebê-los por e-mail. Recomendamos que use sempre a estimativa de custo de renderização antes de enviar todo o trabalho de renderização para a RebusFarm. Isso permite também verificar se os primeiros quadros ou imagens foram renderizados corretamente. Se você deseja ser notificado por e-mail, ative a opção Notificações por e-mail. A sua cena será verificada antes do envio. Você pode fazer uma verificação rápida a qualquer momento para ver se a sua cena pode ser enviada para a RebusFarm. Informações, avisos e erros são exibidos na tela RebusFarm Messages. Se tudo estiver correto, você pode enviar o seu trabalho de renderização. Agora, o RebusDrop envia automaticamente todos os dados necessários. Usar o pré-carregamento antes do envio final poupa até 90% do tempo de carregamento. No centro de controlo, você pode controlar e monitorizar todos os processos. Após o envio, o trabalho de renderização será iniciado automaticamente se você tiver selecionado a função AutoStart, Início Automático. Caso contrário, você poderá manualmente iniciar o processo de renderização no centro de controlo. Você pode também seguir o progresso da sua renderização no centro de controlo. Os quadros finalizados são exibidos na área de visualização e a RebusDrop baixa automaticamente para a sua pasta designada. No centro de controlo, você também pode alterar as configurações de descarregamento como prioridade e pasta de destino. Com a função Reenviar, você pode iniciar uma cópia de um trabalho de renderização com configurações diferentes, sem enviar os dados novamente. Cada novo cliente recebe pontos de renderização gratuitos ao criar uma conta. Experimente. Você tem outras perguntas? A nossa PFF fornece respostas adicionais. A nossa equipa de apoio também está à sua disposição.